Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje, de filosofia helênica, nós daremos sequência à escola filosófica do epicurismo, focando no seu fundador e principal filósofo, Epicuro. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Para começo de conversa, é importante nós compreendermos que Epicuro nasceu na ilha de Samos, na Grécia, e viveu entre os anos de 341 a 271 a.C. Epicuro estudou filosofia, foi aluno de Pânfrio, seguidor das ideias de Platão, dos quais Epicuro rejeitava. Embora Epicuro sempre buscou aceitar o materialismo dos atomistas, ele rejeitava o mecanismo absoluto defendido por eles. Ou seja, Epicuro, dentro da sua filosofia, ele utilizou-se da teoria atômica de Demócrito para justificar o que é átomo. Ou seja, para justificar em si que o átomo era o elemento formador de todas as coisas e poderia formar outros corpos, ou mesmo com a morte física. Epicuro, ele deu origem à filosofia que nós chamamos de epicurismo ou epicurista, baseada no prazer da amizade. Ou seja, Epicuro, ele não acreditava na imortalidade. A vida para ele era uma tragédia. Nós somos filhos de Deus, vivemos e morremos por acaso e depois da morte não há outra vida. É justamente a questão de tudo aquilo que levava à ambição e à cobiça. Tanto que Epicuro, ele divide a filosofia em três partes, a ética, a física e a canônica, sendo que as duas últimas estão intimamente ligadas. Em sua ética, Epicuro, ele procura apontar a felicidade como sendo diretamente ligada ao prazer. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. O homem, ele é inclinado a buscar o prazer e a fugir da dor através do critério do prazer, que nos é avaliado em todas as coisas presentes na vida. Para o Epicuro, existem duas formas de prazer. O primeiro é o prazer estável, que é a ausência de dor e perturbação, o que ele chama de ataraxia e aponia. Nessa forma de prazer, o homem não sofre e mantém-se em paz, podendo dessa forma atingir a felicidade plena. Já na segunda forma de prazer, o que seria o da alegria, o homem pode se tornar escravo do prazer e levar uma vida perturbadora, o que não é condizente com a felicidade. Ou seja, seria a ideia de uma felicidade forçada, uma felicidade momentânea dado em algum momento, ou seja, um momento de embriaguez, um momento de entorpecimento, digamos assim. E segundo a filosofia de Epicuro, é preferível a sabedoria feliz do que a insensatez feliz. E segundo ele, a justiça é somente um acordo feito entre os homens para atingir um fim comum. Ou seja, que é o destino de impedir de se fazer o mal no contexto global, no contexto recíproco, digamos assim. Para que suas ideias acerca do que diz respeito do conhecimento e da teoria da lógica, o Epicuro chamou esses conceitos de canônica, pois as duas servem como regra para expor um critério de verdade, ou seja, um canon. Canon é um princípio que vai direcionar o homem para a felicidade. E o canon formado por Epicuro é formado pelas sensações e pelas antecipações e também emoções. Segundo Epicuro, nossas opiniões podem ser equivocadas, não quando elas são confirmadas pela demonstração das sensações. Ou seja, um raciocínio bom, segundo Epicuro, seria aquele que está em conformidade com os fenômenos por nós percebidos. No que diz respeito aos estudos da física, o Epicuro busca rejeitar coisas sobrenaturais como princípios de explicação do mundo. Ou seja, para ele, a física deve ser primeiramente materialista, rejeitando como seu fundamento qualquer explicação sobrenatural. Segundo, mecânica ou mecanística, utilizando-se do movimento dos corpos como única explicação, rejeitando ainda qualquer explicação que se busque uma finalidade para esses movimentos. E outro ponto que nós temos, segundo Epicuro, nada vem do nada. Todo o corpo é formado por corpúsculos menores, indivisíveis, que, segundo a definição dos atomistas, são os átomos. E esses átomos se movimentam no vazio do infinito. Nesse vazio, os átomos vão se colidir uns contra os outros, podendo criar entre si as mais variadas combinações. O número de átomos não é infinito, mas também não pode ser definido. Para Epicuro, quando nós falamos de alma, para ele, a alma é formada por partículas corpóreas que estão espalhadas por todo o corpo. Essas partículas corpóreas, elas são mais tênues e delicadas e elas se movimentam de forma mais fácil que as outras, pois são mais redondas, segundo Epicuro. E no que diz respeito à morte, o Epicuro entendia que com a morte, os átomos da alma se separam e nós não podemos mais ter as sensações. A morte é o fim tanto do corpo quanto da alma e por essa razão nós não precisamos temer aos deuses, digamos assim. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.